Madá não quer admitir, mas o Jão tá mexendo com ela. Você pediu pra eu não confundir as coisas, que tá bem com o Chico, mas você ficou assim porque viu o Jão beijando a garota. O Jão tá curtindo o momento dele e eu vou cuidar da minha vida, tá? Hoje. Bem que meu pai dizia que ele faz um estrago no coração das mulheres. Então ele não vai fazer. Volta por cima! Resumo do capítulo 7, que irá ao ar na segunda-feira, dia 7 de outubro. Osmar recebe o prêmio de Lindomar. Cida percebe o interesse de Madalena em Jão. Baixinho marca um encontro com Osmar. Rochelle avisa que apresentará Chico para a família como seu namorado. Jão lamenta não ter visto Madalena na roda de samba. Edson readmite Jão na aviação formosa. Tati questiona Madalena sobre seus sentimentos por Chico. Madalena provoca Jão enquanto beija Chico. Rosana briga com Edson por causa de Jão. Neuza não gosta de saber que o filho voltou a trabalhar na aviação formosa. Doralice se preocupa com o irmão. Violeta implora pela vida de Osmar. Cacá e Jô ameaçam Osmar. E gente, acho que a Madalena já não está mais conseguindo disfarçar os filmes que ela sente do Jão, né? Quando que esses dois vão se acertar? Eu não sei. Comentem aqui o que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje. Da novela volta por cima que eu quero muito saber a opinião de vocês. E como eu sempre falo, né, pessoal? Se vocês gostam dos nossos vídeos, das nossas chamadas, dos nossos resumos, dos trechinhos que a gente coloca aqui, dos casais do nosso canal, querem apoiar o nosso canal. É muito fácil, é muito simples. E o melhor de tudo, é de graça. Então, se inscreva. Comentem bastante porque o comentário de vocês gera um engajamento aqui no canal. Compartilhem o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares, para que mais pessoas conheçam o nosso canal e venham fazer parte da nossa comunidade. Não se esqueçam também de ativar o sininho. E quando vocês ativam o sininho, o YouTube sempre te informam quando tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça e a gente consiga bater a marca de 10 mil inscritos, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!